Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje deste domingo, dia 19 de fevereiro de 2023, é a seguinte. Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Meu querido, minha querida, alguém já disse que não há pessoa que alcance o topo da montanha sem antes caminhar pelo vale? Pois bem, a estrada da vida não é um caminho fácil de percorrer. Ela está cheia de todos os tipos de provações como doenças, acidentes, decepções, tristezas, sofrimento, até mesmo morte. O que nós precisamos é de uma maneira infalível para superarmos e então triunfarmos diante de todas essas provações da vida. E a resposta está na mensagem gloriosa desta palavra de hoje. Existe uma maneira de conquistarmos, de triunfarmos na vida, não importa quão grave seja a aprovação ou tentação. E qual seria esse caminho? A principal maneira para vencermos é termos um espírito de alegria, perseverança ao enfrentarmos as provações e tentações da vida. Temos-se muitas provações, muitas tentações. E quero destacar que a palavra grega usada para provações é peirasmos, que significa testar, avaliar, pôr alguém à prova. E em toda a Bíblia, a palavra peirasmos e suas diversas formas são sim utilizadas para se referir a provações da vida. Mas note que a palavra significa muito mais do que apenas tentar, ela também quer dizer avaliar, testar, pôr a prova. Ou seja, as tentações e provações da vida são para nos testar. Surgem com um propósito benéfico, elas sim são permitidas por Deus para um bom propósito. E qual seria esse propósito? Para tornarmos mais fortes, mais puros. Quando vencemos a provação, nós nos tornamos uma pessoa mais pura, santa, valiosa, justa. Quando triunfantemente vencemos as provações da vida, nos tornamos pessoas mais fortes, mais firmes, resistentes, perseverantes. Quando superamos as provas, nos tornamos uma testemunha para aqueles também que nos veem. Demonstramos a presença viva, o poder de Cristo, de que Ele realmente vive em nossos corações e atitudes. E que Ele vai nos conceder a vitória, a vida eterna. E como dito, Deus permite as provações para um bom propósito. Isso é benéfico. Ao sermos postos à prova, nos tornamos mais fortes, mais puros, justos. Deus deseja que enfrentemos, que vençamos as tentações e as provações da vida para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E para, através de nossas conquistas, possamos fazer Cristo mais plenamente conhecido no mundo. E sendo assim, hoje com muita alegria, com muita fé, eu oro com você. Eu oro especialmente por você. Senhor Deus, tenho enfrentado tantas situações difíceis. Parecem ter surgido vários temporais, um atrás do outro, e está difícil suportar, Senhor. Ajuda-me pela Tua graça, pela Tua bondade. Não me deixes olhar para trás, que eu sim, continuo firme na Tua presença. Consola, Senhor, o meu coração, fortaleça a minha fé na Tua palavra. E gratidão, Senhor, obrigado. Obrigado por tantas graças recebidas e por tantas outras que ainda irei receber. Obrigado pela família, pelos irmãos, pelos amigos que estão ao meu lado. Eles se me ajudam a suportar todas essas dificuldades. E, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque és fiel. Amém? Que assim seja e assim será. Muito obrigado a você que me acompanhou até este momento. Um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia!